Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor desse programa com a Monique Alves. E estamos com uma presença ilustre hoje. Favão, tudo bem com você, meu querido? Como é que você está? Tudo jóia, tudo ótimo. Muito honrado por estar aqui, participando do programa hoje. E agradecendo pelo convite. Imagina, a gente que te agradece, né, Monique? Você que fica sempre lá conversando com o Favão. Finalmente a gente vai poder falar um pouquinho das histórias, das revistas. A gente começou na semana passada com o Romulo Matei. E essa semana a gente vai terminar essas histórias falando com o Favão, que é um dos caras mais antigos aí do cenário. Acho que você está mais tempo no jornalismo de games do que o Pabllo, Favão? Ou ele é anterior? Ou você sabe que é por ano? Um pouquinho, acho que um pouquinho mais. O Pabllo, se não me engano, ele começou com a Nintendo World. Ele trabalhava na Powerline da Nintendo antes, da Playtronic, né? Achei era Gradiente na época, não sei se já tinha mudado. Mas depois ele começou na Nintendo World. A Nintendo World, se não me engano, é de 98 ou 99. Acho que é 98. Eu comecei na revista Gamers, finalzinho de 95. Então, um pouquinho de tempo antes, quase a mesma coisa. Estava todo mundo junto. E a Monique, poucos anos depois, criaria o Fyfri, né? Então, é que eu prometi que eu ia mostrar para o Romulo, né? Naquela vez que ele estava no chat aqui com a gente. Eu não pude participar do ano passado, porque passou um ciclone no chat, gente. É, que incrível. A gente está bem, né? A gente já teve participação. A gente ouviu falar. Teve ciclone, mas, ó, mostra aí, Monique, o que você tem na mão? Olha aqui, isso aqui iniciou toda a minha vida, gente. Sensacional. O que é... Caraca, eu não quero chorar, não. Nossa, Monique, sensacional. Sensacional. Não chora, não. Mas que legal, gente. É muito tempo de estrada. Alô, Monique. Tá bom. Desculpa, gente. Relaxa, Monique. Oi, gente, eu estou gravado aí para vocês? Não, está rolando, Pedro. Voltou, voltou, voltou. Não, é... É a história, gente. A história aí. Está presente. Está vendo, Fábio? Você é culpado por fazer a Monique sofrer todo mês. Sim, sim, sim. Peço perdão. Desde já. Não, mas é... Então, desculpa, eu até me engasguei aqui. Porque a gente lembra, né? A gente lembra até memória de infância, assim, sabe? De jogar videogame com os primos e tudo. Então, eu fiquei um pouco emocionada. Desculpa. Mas foi por causa dessa revista que eu comecei a fazer meu site. Querer ter um site, sabe? Tipo, isso em 97, gente. Faz muito tempo, assim. Eu tinha... Tinha o quê? 13? 13 anos. 12 para... Não, 11 para 12. Eu tinha 11 para 12 anos e... Eu lembro que eu comprei essa revista para poder acompanhar o jogo. Porque eu e meu irmão, a gente não conseguia terminar o primeiro. Porque a gente não sabia inglês. Aí, a gente ficava tentando traduzir as coisas e não saía nada. Aí, a gente comprou a revista. E o legal da Gamers é que eles contavam a história também, né? Então, isso era sensacional. Sensacional, Moni. Eu acho que o... Já está rolando de emojis aqui. Fala aí, Favão. Desculpa. O gostoso de falar a respeito de revistas de games é porque não são só as revistas, os artigos que eram publicados. Mas sempre que a gente conversa a respeito disso, vem todas as memórias da época. Vem o contexto da época. A gente retoma. A gente lembra as pessoas com quem a gente conversava. A escola que a gente frequentava. A comida que a gente comia. As músicas que a gente ouvia. O que a gente assistia na TV. Tudo isso vem quando a gente começa a lembrar dessas coisas, né? Por isso que é legal explorar esse lado nostálgico, assim. E tem também uma coisa geracional, né, Favão? Assim, só para não denunciar, apesar de eu ter essa cara de rovô chato, eu sou mais novo do que a Monique. Mas a gente tem uma diferença menor de idade. E, na verdade, eu e a Monique, nós fomos formados pelo Favão, pelo Pablo, pelo Romulo, pela galera das revistas, que, de fato, esperaram. Eu não fui como a Monique, assim, não peguei as primeiras revistas e já fui criando meu site. Mas eu colecionava. Eu colecionava Nintendo World, eu colecionava Pokémon Club. Eu comprei a Gamers, a Gamers de Metal Gear. Eu acho que eu tenho guardado em algum lugar aqui, que é uma das minhas favoritas. Faz parte da nossa história. E aí, é engraçado também, né, Monique? A gente compra esses caras, anos depois, trabalhando com a gente, né? É, eles ensinaram, né? Eles foram a base para a gente. E esse negócio de... Eu não tinha meu primeiro site, porque eu nem tinha internet nessa época, tá, gente? De 97. Mas eu tinha um caderno em que ficava eu e meus primos. A gente ficava escrevendo as coisas. A gente encontrava as coisas no jogo, no Resident Evil, no caso. A gente encontrava... Aí a gente pegava e copiava tudo à mão no caderno, porque eu não tinha nem computador. Eu fui ter computador só em 99. E a gente escrevia tudo à mão. E depois a gente tentava traduzir, né? Com aquele inglês horroroso de escola. A gente ficava tentando traduzir, copiava descrição de itens, sabe? E aí a gente até falou, ah, vamos começar a escrever também o jogo. Vamos tentar... Vamos escrever a nossa própria versão do jogo e tudo. Então, foram os primeiros detonados escritos em caderno, porque nem computador tinha. E a gente começa assim, né? A gente começa fazendo uma coisa precária. E, pô, passa o tempo, a gente está aí fazendo um site, fazendo um canal, né? E tudo mais. Você já estava criando um site analógico. É. Não, e é engraçado também, como de uma certa forma, sei lá, eu fui, por exemplo, anos depois... Monique, você foi na E3 em 2000 e...? 16. Eu fui em 2017 e 2018. Te levou uns anos, porque não é uma viagem fácil, mas muita coisa da grande indústria, a gente só sabia pelas mãos de vocês. E eu até ia te perguntar, Fabão, a cobertura jornalística, você acha que melhorou muito com a passagem do tempo? Como é que você qualificaria? Como é que está os comunicadores de games hoje em dia? Eu acho que hoje em dia é mais facilitado um pouco, porque a gente tem muito mais acesso, né? Naquela época, quando a gente estava fazendo revista, poucas redações tinham acesso a viagens para cobrir eventos, por exemplo. O pessoal da Sound Games tinha correspondente internacional, o pessoal, sei lá, da Nova Cultural, da Super Game, Game Power, depois Super Game Power, ia cobrir evento lá fora. Mas hoje é um negócio que você vê, e voltando lá no nosso caso, na revista Gamers, a gente era meio fundo de quintal, em comparação com essas empresas grandes de mídia. A gente estava aprendendo a fazer revista. Então, a gente não tinha os mesmos recursos. E era uma revista específica, de nicho, feito para uma editora que também cobria vários nichos, que era a editora Scala, né? Não é uma editora com histórico e publicações gigantes, como era a editora Abril, por exemplo. Então, a gente tinha muito menos recursos. A gente tinha muita vontade. Mas hoje em dia, eu vejo que o acesso à informação é muito facilitado, né? As pessoas, jornalistas, criadores de conteúdo, hoje têm acesso às empresas de games, hoje as informações correm muito mais rápido, e você nem precisa estar localmente presente para cobrir um acontecimento, porque desde muito tempo, não é só nessa situação de hoje, né? Mas desde muito tempo, as novidades são transmitidas ao vivo pela internet, as conferências Day 3, por exemplo. Então, é bem facilitado. E mais gente tem acesso também a viajar para fora para cobrir esses eventos em loco, por exemplo. Então, acaba democratizando um pouco o acesso à informação para a cobertura jornalística, né? Favão, posso te dar alguns números? A gente pode aproveitar e esquentar um pouco a nossa pauta aqui, porque a gente está lembrando, obviamente, do passado, mas saiu nessa semana a pesquisa, até vou pegar aqui o nome exato dela, da Tel Games, jornalismo de games no Brasil. Foi uma consulta com mais de 100 jornalistas, e tem algumas estatísticas interessantes. Eu sou um cara que gosta de dados, então vamos aos dados, porque tem os lados positivos e negativos, tem muita coisa legal que, de fato, como você falou, evoluiu muito, mas acho que é importante a gente mostrar aqui na tela para vocês. Estão vendo a minha tela aí? Eu já aproveito para deixar um abração para o Theo. Que fez essa pesquisa muito bem. É o Azevedo, incrível. Incrível. Olha lá, olha, o questionário foi enviado para 159 jornalistas e produtores de conteúdo, destes 117 responderam, cerca de 71% de participação, representando 93 veículos de diferentes segmentos online, impresso, jornal e revista e televisão. A grande maioria cobre diversas plataformas, sendo PC e PlayStation 4 as mais populares, seguidas de Xbox One e Nintendo Switch. Android e iOS também figuram com destaque. Dentre os respondentes, 37,17% recebem mais de 50 pré-releases por semana. Monique, quantos você recebe por dia? Então, é que assim, eu, na verdade, eu cubro um jogo só, graças a Deus, porque eu já não dou conta, né, com um jogo só, eu já não dou conta sozinha. Eu vou falar de mim, tá, gente? 50 eu recebo por hora, porque eu estou cadastrado em algum mailing gringo e a galera me manda. Eu não consigo olhar. Então, só pago depois, assim, o que não for imprescindível. Por isso que eu falo para a galera, até do... O Fabão sabe disso, assim, se for muito urgente, pode me encher o saco no Facebook, nos Messenger da vida, que aí eu vou olhar, porque se for olhar e-mail por e-mail... Mas, assim, eu sou um caso específico também, porque eu cubro outras áreas. Então, entra muita coisa de outras coisas, por isso que são 50 por hora. Mas eu acho que eu devo receber um pouquinho mais do que isso por dia. Mas segue lá, Monique, o que você está falando? Não, eu acho que eu não chego a receber 50 por dia, até porque, assim, geralmente os releases, eles acabam indo para o meu spam, porque eu faço isso para ficar mais fácil para mim. Então, os releases, menos os da Capcom, porque, né, é o meu trabalho, né? E a gente manda só de vez em quando também. É, sim. Também não tenho nada do que reclamar da Capcom. Tenho alguns elogios para a Sony, algumas críticas, mas, no geral, assim, eu não... É que também eu acho uma coisa também, gente, assim, depois vocês vão ver, a pesquisa tem outros dados legais, mas é... Eu queria também dar algumas opiniões minhas, porque eu entendo alguns jornalistas que ficam frustrados, que às vezes reclamam do RP, mas tem algumas coisas que a gente tem que explicar um pouco a respeito também do próprio trabalho de RP. Acho que o Fabão não vai poder falar muito da Capcom, mas, no geral, acho que dá até para dar esse feedback. Mas fala lá, Monique, desculpa, te interrompi de novo. Não, então, é isso. Basicamente, eu devo receber, o que, uns 10 por dia, mais ou menos. Não sei porquê estão chegando alguns releases para mim de coisas que eu nunca me cadastrei, de, tipo, assim, é brabão. Eu, tipo, oi? Eu não sei porquê, mas tudo bem, às vezes chega. Aí vai tudo para o meu spam, mas, assim, eu devo receber pelo menos uns 10 ou 15 por dia, assim, eu acho. Não chega a ser 50, não. Até porque tem muitas empresas de games mesmo que eu não... Ou eu não cubro. Teve alguns que eu tirei o meu e-mail, eu também descadastrei. Mas, quando eu fui para a E3, me cadastraram também em 300 milhões de newsletters também, de produtores também menores, às vezes. E aí a gente acaba filtrando muita coisa, porque, né, também eu não... Como eu cubro um jogo só, então eu também eu procuro deixar um pouco mais limpo o meu e-mail para não virar bagunça, né? Senão eu me perco. Nesse sentido, essa pesquisa da Telgames aí tem muito insight bacana, assim, de, por exemplo, ficar ligado qual que é a relevância do seu assunto, do seu release para o site, para poder ter mais adesão também, não ficar mandando coisa da Febraban para o Resident Evil Database. Pois é. Mas, para mim, pode continuar mandando, porque tem muita coisa que eu recebo que eu não uso na hora, mas eu uso depois. Então, eu guardo algumas coisas. Eu recebo Petrobras, por exemplo, mas Petrobras tem coisa interessante, que eles fazem investimentos em tecnologia. Eu recebi cultura e cultura em geral. Eu leio, eu gosto de ficar inteirada pelo menos a coisa. Então, às vezes, eu leio dependendo, né? Exatamente. Mas é interessante também aí nessa pesquisa a gente considerar que a pesquisa trata majoritariamente de veículos de mídia, né? Não necessariamente os influenciadores e criadores de conteúdo do YouTube ou do Twitch, por exemplo, que em geral é uma galera mais nova e que nem usa, pela minha experiência, nem usa tanto e-mail assim. Acaba não... Fazendo o uso do e-mail como ferramenta no dia a dia de trabalho. Então, a gente tem essa diferença cultural, esse choque geracional da gente que, do lado de RP, faz... Que acaba virando uma coisa que você tem que usar às vezes mais o direct do Instagram, né? Fabão? Tem que usar outras ferramentas que o canal olha mais, né? No dia a dia do nosso trabalho como relações públicas, principalmente no período de lançamento, de um grande lançamento, acaba sendo uma confusão enorme porque a gente tem que ficar de olho em vários canais diferentes, porque exatamente por esse pessoal mais novo, os jovens, não usarem tanto e-mail, eles acabam entrando em contato, sei lá, pelo WhatsApp, pelo Messenger do Facebook, pelo DM do Twitter e por aí vai. Aí você tem que ficar de olho para atender onde as pessoas estão, né? É complicado. Um desafio. Exatamente. Vou só pegar mais alguns dados aqui que eu achei interessante dessa pesquisa, só para a gente ficar inteirado. E tem algumas reclamações interessantes aqui para a gente saber, ó. Questionados em relação ao equilíbrio entre audiência e relevância, 47,79% dos respondentes afirmaram que a pauta é importante, se a pauta é importante, a audiência é secundária. Mas veja bem, 47,79%. A maioria ainda leva, tem muita gente que leva a audiência como algo necessário. Tem aqui os gráficos da própria pesquisa. Muita gente prefere receber o review. o ideal é três semanas de antecedência. Menos de três semanas, 21,24% responderam. 66,37% acham ideal receber em três semanas. Mais de três semanas, 11,50%. Mas tem reclamações muitas vezes do pessoal que recebe, ó. Quando enviam apenas no dia do lançamento é um problema. O timing não favorece a falta e tudo acaba saindo apressado. Com três semanas de antecedência em média, dá tempo de jogar tudo e ter todas as informações necessárias para o texto. O pessoal dos sites mais independentes também responderam, falando do tamanho das equipes. E tem uma coisa, acho que, relevante aqui do... reclamações, principais motivos para não falar de um jogo, não fornecer código para review, rotina atarefada, potencial de audiência ilimitado. Falaram também sobre os jogos brasileiros, que é um tema de muito interesse meu, falando que praticamente todo mundo se interessou, mas que só ser um jogo brasileiro não é relevante. eles falaram também de eventos, deixa eu só pegar aqui, e algo interessante aqui, principalmente para a Munique, o maior desafio é o financeiro. Muito difícil sobreviver por conta própria, no meu caso, eu faço por amor, único e simplesmente, não recebo bonificação financeira e minha motivação acaba sendo o reconhecimento das empresas, que confiam no meu trabalho a enviar um aqui de um jogo, e o trabalho bem feito de mostrar aos eleitores um pouco mais sobre os assuntos que eles gostam. Ser útil é algo bom. Outra aspa interessante, acho que falta um pouco de reconhecimento de algumas empresas com sites menores, temos a impressão de que não temos tanto valor assim, sabemos que no final é o que produzimos e o que alcançamos. Tem reclamações também dos times grandes, manter a equipe motivada sem ter como remunerar. É muito complicado, o que acaba caindo naquela questão da audiência, e deixa eu ir para o pessoal falando dos erros da assessoria, abusar de follow-ups, avisar sobre a pauta em cima da hora, não responder os e-mails, não providenciar os assets, vídeos e imagens em alta resolução, logos, etc., e se estirem em pautas que não têm afinidade com o veículo. Essas daqui são alguns apontamentos dessa pesquisa. Deixa eu tirar aqui a tela só para não ficar técnico demais. E aí eu queria ouvir um pouquinho mais vocês. Eu tenho algumas considerações, você quer falar, Fabão, você quer falar, Monique? Vou deixar o Fabão falar primeiro. Bota tá quente. Acho que tem muitas questões ali muito interessantes para serem levadas em consideração, tanto do lado dos veículos, que eu acho que é interessante essa pesquisa no sentido de mostrar qual é o raio-x em que esses veículos estão inseridos, ver a opinião dos seus pares, e ao mesmo tempo também do lado de relações públicas, quais são os desafios principais que as redações enfrentam, porque tem muita coisa ali, por exemplo, de publicar conteúdo que vai dar audiência, por exemplo, às vezes o veículo é menor e não pode se dar o luxo de ficar publicando algo porque ele gosta, mas ele sabe que não vai dar audiência, não vai dar um retorno para o canal, ou para o site dele, então são muitos fatores ali que devem ser levados em consideração, eu acho que na construção de relacionamento entre os dois lados, precisa entrar muito essa questão de respeitar o espaço, ali foi mencionado no abusar do follow-up, por exemplo, eu acho que tem bastante importância esse lance de você saber respeitar o espaço do outro, as prioridades, o momento, o tempo da outra parte. Eu não tenho tantas reclamações a respeito de follow-up, eu tenho algumas reclamações a respeito de feedback de algumas empresas, mas eu tenho uma política um pouco diferente porque eu vejo alguns colegas e aqui eu não estou apontando dedos não, eu já fiz reclamação pública, outros colegas já fizeram, mas às vezes eu acho que é um pouco injustificável, por exemplo, porque isso soa um pouco mal e soa um pouco amador, por exemplo, eu não recebi que de determinado jogo. É chato, é chato, eu por exemplo, vou até abrir para vocês, eu não recebi por exemplo do Last of Us 2, eu não reclamei no Twitter, por quê? Eu pedi em cima da hora, aí que tá, foi uma falha minha de não ter me prontificado de pedir anteriormente, só que a galera que vai reclamar no Twitter muitas vezes não fala isso. eu sou muito mais a favor de você cobrar mais nos bastidores e transformar menos isso numa treta pública, porque muitas vezes tem erros que são cometidos que são do próprio comunicador, assim, não tô passando pano aqui para as assessorias de imprensa, mas no geral eu não vejo as cobranças que são comigo são na medida, as pessoas sabem também das minhas outras ocupações, o que dá um pouco de desconto, mas eu não vejo, eu sei que tem assessoria que vende pauta, que é muito chata, que dá muito pouco retorno, mas aí também vale do veículo se organizar para saber como puxar essa audiência. Fala, Monique, vai lá, coloca o seu senão. Gente, eu preciso muito falar sobre o negócio da Last of Us também, assim, eu cheguei a mandar e-mail para a assessoria, porque assim, o da Last of Us ele é um... Mas teve erros da assessoria, tá, gente? O pessoal viu os prints no Twitter, vocês lembram daquele cara? Olha o que aconteceu, eu mandei e-mail para a assessoria, falando, a gente pode fazer alguma ação, alguma coisa assim, eu não estava contando de receber o jogo, para mim não foi um problema, eu comprei o meu, não tem problema nenhum, eu não cubro da Last of Us, gente, eu fiz um aquecimento, eu acho que é um jogo relacionado, que eu acho que é interessante para, por exemplo, eu já fui chamada para cobrir alguns jogos relacionados com Resident Evil, eu fico muito feliz quando as pessoas lembram de mim nessa questão, sabe? Então, por exemplo, saiu o novo do Mikami lá, o Devil We Thin na época, eu peguei e fiz, eu fiz live dele, tudo mais, eu fiz análise, na época eu estava escrevendo para o Kapow, que era daqui, era do, daqui, era da UOL, é, eu estava, eu escrevi na hora, foi parar, é, foi parar na, até na home, da, da UOL Jogos, inclusive, então, eu cubro esses jogos que são mais relacionados, e aí, tipo, eu mandei um e-mail para a assessoria, a assessoria, ela não me deu nenhum retorno, mas sabe o que, que realmente me, me doeu mais, porque, eu estou falando que eu peguei a dor de outra pessoa, um site chamado The Last of Us Inside, que fez um curta-metragem por conta própria de The Last of Us, sim, com a dona do site, ela parece a Ellie, cara, ela fez, ela, ela organizou sozinha um evento de The Last of Us para o dia todo, do dia pré-lançamento, do dia 18, ela montou sozinha, eu participei de um dos painéis, a gente falou sobre terror nos videogames, eu falei de Resident Evil e tudo mais, associando com The Last of Us e tudo mais, foi incrível, eles não receberam The Last of Us, eles não foram, e eles mandaram o e-mail, porque eu passei o e-mail para ela, falei, cara, manda e-mail para a assessoria, como assim, você não, né, não vai receber o jogo, ela falou, ah, mandei, mas não recebi, eu achei isso absurdo, eu fiquei pistola, cara, eu fiquei revoltada. Não, é, são erros que são cometidos, eu acho que, e acontece mesmo, já aconteceu comigo diversas vezes, já aconteceu com gente que eu conheço também, também é uma coisa também, né, Fabão, aí vale também um pouco, tem os desafios da assessoria, porque tem muito conteúdo de games que é produzido na internet brasileira, né, a gente, se você olhar os rankings de produção de conteúdo em período de E3, o Brasil aparece lá em terceira, segunda colocação, mesmo com os impostos altos que a gente tem, o pessoal consome e produz muita coisa aqui, né. Verdade, tem uma questão bem interessante ali, que apareceu no vídeo ali, a mensagem do Felipe Demartini, abração, dê uma parceiraço sempre, que é a falta de retorno também, às vezes, por parte da assessoria, né, a gente sabe que, em tempos de grande demanda, acaba sendo complicado você ter, você conseguir dar um retorno num tempo hábil, né, mas eu acho que é sempre importante, dar o retorno, seja para quem for, tamanho do veículo que for, mesmo que seja para falar, mesmo que for para falar, ó, não vai rolar, não tem mais código, porque eu acho isso muito positivo, tudo bem, eu não ganhei a cópia, mas o assessor me falou, olha, a gente priorizou outros veículos, tá na nossa estratégia, mas pelo menos tem ali a resposta, ó, vai rolar, por conta disso, disso e disso, para nem eu ficar também esperando. Ô Pedro, mas sabe o que eu acho também, e até vou perguntar também para o Fabão, porque assim, na verdade, eu conheci o Fabão quando ele me seguiu primeiro nas redes sociais, eu acho que logo que ele pôde contar para todo mundo, né, que ele estava como guiar na Capcom, do Brasil, ele foi atrás dos veículos relacionados com o Resident Evil, eu não o conhecia antes, então, será que também não é um pouco do papel do próprio assessor de imprensa procurar quem faz um conteúdo relacionado, por exemplo, o pessoal do The Last of Us Inside, será que não é um pouco o erro também da assessoria não procurar os veículos que são relacionados e esperar que tudo caia meio que no colo, assim, tipo, eu acho que seria o ideal, né, porque, pô, o pessoal do The Last of Us Inside, por exemplo, todo mundo, muita gente preferiu assistir com eles a cobertura do último gameplay lançado publicamente no State of Play, por exemplo, não seria o papel um pouco da assessoria também, Fabão, procurar quem é o, quem faz um conteúdo relacionado? Eu concordo com você, mas eu vejo que às vezes tem um certo direcionamento, eu não sei se é o caso, não posso falar a respeito, porque eu não acompanhei, não tenho o contato com as pessoas envolvidas, enfim, mas às vezes tem um direcionamento por parte das próprias empresas também que pode ser muito direcionado a resultado e a números, e às vezes um veículo menor que é de nicho acaba passando batido, novamente, não sei se é o caso, eu acho que é sempre saudável você fazer um mix bom por título, que vá contemplar, obviamente, os veículos grandes, os veículos mais tradicionais, tal, mas também os veículos de nicho que cobrem mais de perto aquele assunto, que de repente vão ter uma audiência mais especializada naquele assunto, que vai estar mais inteirada daquele assunto, então você acaba falando com gente que já quer ouvir o seu assunto, então, não sei, há vários fatores aí envolvidos. Também não vale da parte da assessoria, Fabão, eu sei que vocês não são autorizados a falar muitas coisas, por conta da relação que vocês têm com o cliente mesmo, e não quero te colocar em saia justa aqui, mas não vale também um papo mais direto, assim, com o jornalista ou o youtuber que procurou a assessoria, olha, por favor, me manda o código e tal, a gente sabe que, e aí vale uma autocrítica da nossa parte aqui, que é uma coisa que eu tento me distanciar, a Monique, eu acredito também que tem uma política mais assim, que tipo assim, a gente recebe o código porque a gente é um veículo relevante, só que é um trabalho, não é para ficar me divertindo, embora, vai, consequentemente, eu vou telar o jogo na minha conta na PSN, vou poder jogar ele indefinidamente depois desse trabalho, mas tem muita gente que pede mesmo para se divertir, não falta um pouco o assessor ter um papo mais reto de falar assim, olha, fulano, estou pensando em mandar para você, mas eu queria te cobrar, olha, da outra vez que eu mandei, se você não me publicou, não acho que falo um pouco de transparência a respeito disso, porque com você eu tenho uma relação excelente, mas assim, não posso dizer isso para todos os colegas e não acho que todos os colegas também, jornalistas e produtores de conteúdo são transparentes a respeito de dar um retorno, olha, fulano, eu recebi o código, eu publiquei isso, isso, porque é uma coisa que eu fico pensando muito, eu não, para mim, pior do que o assessor não me dar o código, seria se o assessor virasse para mim e falasse, não, então, eu mandei, você não publicou nada, e aí, como é que você responde a isso também? É, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco chato também você ficar cobrando algo, mas aí é algo pessoal meu, né? É uma via de duas mãos também, né? Não estou falando só, não é simplesmente uma cobrança, é só virar para o cara e falar, olha, não é pessoal, mas, olha, a minha empresa quer determinado resultado, se eu mandar para você e você não publicar o review, não é nada pessoal, principalmente quando é agência, né? Porque a gente tem diferentes tipos de relação também, de relações públicas, eu, por exemplo, sou direto com a Capcom, tenho outras pessoas que são por agência, e a agência atende a conta daquela empresa e tem que reportar para a empresa, e a empresa tem, sei lá, os KPIs, que são os índices que a assessoria tem que atingir e tal, então, sempre tem diferentes fatores para diferentes tipos de relacionamento, olha o Cal aí, mandando um salve, abração, Cal, melhoras, mano, então, eu sempre tento analisar de acordo com o contexto particular de cada um. bacana, não, mas é meio isso mesmo, eu até falei, até como uma, de uma certa forma, uma sugestão, assim, porque eu acho que esse assunto pega bastante, dá uma repercussão, principalmente nos bastidores, não é tanto em público, assim, mas a galera fala bastante. Aí, eu comprei a questão do follow-up, né, que a gente estava comentando, de, ah, e aí, você aproveitou, fez alguma cobertura, do meu lado, as pessoas costumam mandar espontaneamente, eu não fico cobrando. Quando pergunta, é útil para você, eu falo, pô, ajuda bastante, né, mandar link, porque a gente tem que produzir relatório também, fazer ali os relatórios com o que foi publicado na imprensa, etc., então, sempre ajuda, mas eu não fico muito em cima, pessoalmente, eu não fico muito em cima, não. E também vale mais... Eu tenho que mandar, mas eu estou sempre de olho, Moni, não esquenta a cabeça. Gente, a questão da... Vale uma dica, gente, a gente falou muito de saia justa, mas vale uma dica construtiva que todo mundo pode sacar aqui, só descrevendo. O Fabão trabalha há anos já com a Capcom, a Monique cobre especificamente um título da Capcom, então, ela cria uma relação ali de fidelidade com essa empresa e cobre aquele nicho. Eu, pessoalmente, tenho com o Carla aqui, que é o meu sócio lá no Drops de Jogos, a gente cobre games no geral, mas a gente tem um carinho muito específico pelos jogos independentes brasileiros, então, muito desenvolvedor brasileiro vem conversar comigo antes de falar com outros veículos. Então, às vezes, o segredo nesse mar de conteúdo que a gente tem é, às vezes, você ser um pouco menos generalista e ser um pouco mais especializado mesmo. Olha, vou criar um veículo nichado aqui para cobrir Last of Us ou para cobrir jogos de terror ou para cobrir jogos de ação. É uma dica que eu acho que vale para você subir em audiência e em relevância diante das próprias empresas. Se elas notarem que você é um especialista naquele determinado conteúdo, as coisas tendem a dar mais jogo, dar um link maior. No meu caso específico, eu tenho um feedback muito interessante que é assim, a gente atira um pouco para todos os lados, mas os desenvolvedores vêm me agradecer porque o jogo dele passou a ter mais audiência pela audiência do meu site, entendeu? A gente faz um bem bolado que vai crescendo dessa forma. E aí, vai também naquela questão que a pesquisa do Theo também detectou. Um grande desafio é, tem muita gente que está nesse setor por amor. Não pode ser só por amor, tem que ganhar o dinheirinho ali e aí, para ganhar o dinheirinho, tem sites que precisam de clique, a Monique precisa de acesso no YouTube, então tem determinados conteúdos que rendem, tem outros conteúdos que rendem menos e a gente briga com isso. Eu posso até falar pela minha experiência, eu até anotei aqui para falar sobre isso, que essa parte financeira é assim, realmente, eu não tenho muito, eu não ganho muito por anúncio no YouTube, eu não tenho como, por exemplo, eu estava falando essa semana com o meu público, eu tinha me prontificado a fazer um tipo de conteúdo que eu não vou ter como fazer, então até pedi para eles, desculpe, vou compensar eles de outra forma, mas é um conteúdo que apesar de não dar um retorno, eu gosto de fazer, então tem certos conteúdos que para mim não dão um retorno, então tem muito vídeo que eu não edito, por exemplo, porque eu tenho um número de pacote de vídeo com o meu editor que ele edita para mim porque eu não posso pagar mais do que isso, e tem coisas que eu faço porque eu gosto, porque assim, tem coisas que no meu canal não dá audiência, então eu acabo fazendo muito para mim, e eu sempre penso um pouco no que o fã de Resident Evil, no caso, ele gosta, então, por exemplo, eu gosto de entrevista, por exemplo, com o dublador, geralmente não é uma coisa que dá muita audiência, porém, quando tem um jogo novo, o pessoal sempre fala, ah, você vai entrevistar o dublador tal, e aí depois isso não reflete em número, não sei o que acontece. E eventualmente você leva um para a BGS, né, Monique? É, é verdade, é verdade, então às vezes não reflete em número, mas é que eu sou a louca dos dubladores, então eu sempre gostei muito de conversar com essas pessoas que deram voz a esses personagens, hoje está muito comum, mas quando eu comecei a entrevistar dublador, as pessoas não faziam muito isso, e apesar de não ser um conteúdo que não dá muito retorno e que dá um trabalho do caramba e que me dá custo, porque eu pago o editor para editar esse vídeo e depois ainda tenho que transcrever, tenho que traduzir e tudo, é um conteúdo que eu gosto muito, então eu acho que tem que também ter um pouco desse equilíbrio, porque muitas vezes o, por mais que a gente só pense na questão do lucro, eu acho que tem que ter um pouco do, tá, mas esse veículo, principalmente os independentes no caso, porque veículos muito grandes é muito difícil a gente falar, né, porque eles cobrem meio que de tudo, assim, mas especialmente essa coisa do nicho que a gente estava falando e eu acho que as pessoas estão mesmo buscando cada vez mais nichos e especialistas em assunto ou pessoas entusiastas de um assunto, eu não vou nem falar especialista, porque as pessoas são bravas quando eu falo que eu sou especialista em identidade, eu sou entusiasta. Deixa eu falar uma coisa, você é especialista, tá, pode falar. Não, eu não gosto o que eu falo, porque ela fala, enfim, não vai estar nessa questão, mas assim, eu estava até conversando ontem com uma amiga sobre isso, do quanto as pessoas estão buscando nicho, então eu acho que, principalmente no conteúdo de nicho, eu acho que é importante você ter alguma coisa que talvez não necessariamente seja o que o público mainstream busca, mas que mostre o quanto aquele veículo gosta de fazer aquilo e de alguma forma vai atrair alguma atenção. É o que eu falei, não é o forte do canal as entrevistas, mas toda vez que sai um novo Resident Evil, as pessoas vêm me perguntar, nossa, você vai entrevistar o dublador do personagem X? Você vai entrevistar? Aí eu adorei o papel que ele fez, você vai entrevistar ele? Ai, Moni, entrevista não sei quem. Agora, por exemplo, estão me infernizando para entrevistar a modelo que fez a Jill no Resident Evil 3 Remake. E, cara, eu estou com tanta coisa que até, deixa eu preciso anotar aqui que eu preciso mandar as perguntas para ela. Vai anotando tudo. Não, esses inputs que você deu de conteúdo, eu tenho um caso que aconteceu de ontem para, de ontem não, de domingo para hoje, que é assim, uma psicóloga me procurou, que é uma menina que já tinha escrito lá no Drops há um tempo, ela falou, ah, Pedro, eu estou desenvolvendo aqui mais conteúdo, eu queria mandar um texto para você sobre saúde mental na pandemia, que é uma pauta super atual, que ninguém deu esse texto, e aí ela mandou no meu e-mail, eu ainda enrolei por um mês, gente, eu devia ter publicado isso no começo do mês passado. Aí estava lá perdido lá no meu e-mail, eu revisei o texto, falei, nossa, está super legal, tem referência aqui, bibliográfica e tal, publiquei, está na Mais Lidas do site até agora, tipo, estava em primeiro lugar, caiu para o segundo, e também tem essa coisa que a Mônica acabou de falar, a gente, às vezes, os veículos grandes, gente, tem também assim, por conta deles terem mais grana e mais equipe, eles cobrem os grandes lançamentos, então o Last of Us vai para o Higiene Brasil, vai para o Start do UOL, vai para os grandes veículos, porque lá eles têm verba de marketing, inclusive para investir nas mídias sociais e repercutir muito mais aquele conteúdo do que o alcance orgânico que eu tenho ou que a Mônica tem, mesmo sendo a maior especialista de Resident Evil que a gente tem aqui no Brasil. A gente não tem tanta verba assim, a gente é bem mais limitado, mas eu noto com o público, o público também fala, eu entro em todo o site, está todo o conteúdo igual, então procurar os diferenciais, muitas vezes aquela pauta que a assessoria acha que não vai dar público, aí também vai um pouco de relacionamento do jornalista com o assessor, cuida melhor daquela pauta, se você colocar coisa de um jeito palatável, não ficar com muita cara de release, dá para dar um tapa na matéria e realmente deixar aquela coisa bastante informativa, tem público para aquilo. A galera que está com um problema de saúde mental foi lá ler o artigo da Thais que eu publiquei, entendeu? Foram olhar lá, falaram, olha, está difícil encarar a pandemia, a gente tem problema de depressão, tem problema de muitas coisas, de como trabalhar nesse período, isso tem tudo a ver com a galera que joga videogame, porque está todo mundo comprando jogo de graça lá nas promoções da Epic do Steam, então está todo mundo vendo esses assuntos. Posso fazer uma pergunta para o Fabão, Pedro? Manda ver, Marinho. Já que a gente está falando sobre essa coisa de piário e tudo mais, que a gente falou de, às vezes é falha de uma agência, às vezes é falha, mas você sabe o que eu queria saber? Eu queria saber do lado do Fabão e também até como um feedback, porque eu sei que tem vários criadores de conteúdo, amigos meus, que estão vendo essa live. Fabão, se tiver algum problema para falar, você fala para a gente, a gente não precisa tocar na sua. Não, não, não. É uma coisa tranquila, mas se não quiser falar, tudo bem. mas é para um piário, quando ele está vendo, quando ele manda para a galera e, por exemplo, tem muito veículo que às vezes as pessoas começam um veículo no impulso. Ah, vou abrir um blog, vou abrir um canal e tudo, mas acaba bombando e às vezes a pessoa não tem o jeito, ela não tem o toque, ela não tem o tato para fazer a coisa. E o que seria? O que é muito... considerado amador, assim, para os piários, assim, coisa que é... É tipo assim, ó, não seja isso, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, assim. Não sei se ele vai querer responder, mas eu deixo o questionamento. Até para mim mesmo também, porque eu já sinto que às vezes eu cometo... Eu só tenho uma reclamação de piário, por favor, não mandem os releases em pdf.doc para eu pegar mais fácil. O pdf tem que fazer uma gambiarra aqui para quebrar o código, mas vamos lá. Com a telinha dentro do arquivo do Word, né? Mas eu falei mais no sentido de o que o PR acha que um veículo não deve fazer, que é amador para o veículo, entende? É mais isso, assim, porque eu sinto que às vezes eu mesma tenho muitas atitudes amadoras, então eu gostaria dessas dicas. Ah, eu pessoalmente, eu não fico pegando muito no pé, assim. Eu não sou tão exigente, ou caprichoso, ou melindroso no approach que cada um vai ter com o profissional de relações públicas, né? Assim, acho que tem algumas coisas que, em geral, aumentam as suas chances de ser bem atendido. Não são garantias, né? porque há pessoas e pessoas, profissionais e profissionais, mas, por exemplo, ser cordial é o básico do básico, assim. Abre muitas portas, independentemente de ser relação de veículo, com o PR, qualquer relacionamento. Sempre. Ser cordial e respeitoso sempre é fundamental. também é de bom tom você construir um relacionamento que não vai ser baseado só nos momentos em que você precisa. Então, por exemplo, saiu um novo jogo, você vai lá e vai falar com o profissional, com o assessor, com o profissional de relações públicas. Aí você fica um tempão sem falar nada, sem... esquece da pessoa. Aí novamente sai o jogo, aí você fala novamente com a pessoa. Então, algumas pessoas podem se sentir um pouco ofendidas que é óbvio que há o interesse e a necessidade aí, mas acho que a construção de um bom relacionamento vai além disso também, né? Então, são essas questões mais de... construção de relacionamento interpessoal e profissional, obviamente, mas o interpessoal sempre acaba influenciando um pouco também. Então, mais essas questões de cordialidade, de etiqueta, tal, sempre ajudam bastante. Acho que é mais ou menos isso, um pouco. O Fabão é muito nice guy, né, Monique? Ele não vai abrir o jogo. Ele é. Eu lembro que teve uma BGS que o Rafa, quando ele ainda estava lá no palco como apresentador da Warner, ele falou que o Fabão era o labrador humano. Eu lembro. Não lembrava dessa. O Rafa é um querido também. Muito fácil com todo mundo. mas é que eu acho que eu vou falar pela minha visão. Essa coisa que às vezes a gente não fica o tempo todo enchendo o saco do PR. Eu morro de vergonha de mandar um e-mail. Eu fico, caramba, eu vou mandar um e-mail, por favor, caramba. Não, mas imagina. É o nosso trabalho. A gente está aqui. O nosso trabalho é atender a infância. Depois de um monte de arrancada que eu já tive, na dúvida, eu mando e-mail mesmo, pergunto, numa boa. É, acho que... Quando teve o negócio do Resident Evil 3, que a gente ficou com medo que fosse adiado pelo coronavírus e tudo. E o pessoal ficava, Moni, pergunta para o pessoal da Capcom se vai adiar e não sei o quê. E eu ficava... Eu já tinha que perguntar. Ai, pergunto! Pergunto! Aí eu acabei mandando e-mail, mas eu fiquei... Sabe quando você fica meio com vergonha de ofender de alguma forma? Estou parecendo que... Ah, você quer tentar tirar alguma coisa? Ah, sei lá. Eu só sei que eu me senti muito mal, então nem sempre as pessoas somem porque elas são interesseiras, mas eu entendi o que você quis dizer, que realmente... Não, e tem um cabo de guerra que a Moni, que infelizmente não tem, mas eu tenho, por exemplo, que assim, você nunca teve que lidar, Moni, com assessor e chefe em cima. E aí o seu chefe está pedindo uma coisa e o assessor está te falando outra. O assessor está te falando outra. E, por exemplo, o assessor fala para assim, ó, o cara vai ter 30 minutos para conversar com você. Só 30 minutos. E aí o seu chefe fala assim, não, é uma hora. E aí você tem que ser aquele cabo de guerra ali, de meio de campo, de fazer o negócio acontecer. E assim, o assessor não pode ficar puto, porque você tem que voltar a conversar com ele para conseguir as pautas. E ao mesmo tempo, você está obedecendo uma chefia e você está representando o veículo ali. Entendeu? As coisas são complicadas, mas eu acho que, meu, na dúvida, pergunta. Se o cara estiver chateado. Assim, também se estiver muito chateado, também é... Tem gente, tem pessoas e pessoas, né? O Favó, a gente sabe que é sussa, mas tem gente que se magoa mais fácil, tem que conversar melhor, tem que... É, eu acho que empatia é sempre bom de todos os lados, né? Por parte da... Se fosse como um Favó, a indústria seria outra. Imagina. Não, tem muita gente boa nesse mercado, com certeza. Principalmente nessa área de games, tem muita gente boa trabalhando. Dos dois lados, eu digo com certeza, sim. Mas eu acho que sempre é bom a empatia de ambos os lados, assim. Do lado do profissional de relações públicas, tentar entender o lado do jornalista que está fazendo alguma pergunta. Às vezes pode ser uma pergunta inconveniente, que você não tem como responder, mas você tem que entender qual que é o lado dele, porque ele está cobrindo aquele assunto e ele tem que levar a informação para o público dele também. Então, não é levar isso para o pessoal como está aqui. O assessor não é o... não paga as contas daquele jornalista, ele está cobrindo o evento e aí ele precisa contar para as pessoas o que está acontecendo ali. E aí é o momento do cabo de guerra que o assessor fica numa situação delicada que ele tem que continuar conversando com o jornalista, mas ele sabe que o cliente está puto com aquilo que está saindo. That's live, é isso, a vida continua. Você teve, inclusive, né, Monique, puxando agora para o seu lado o lance do seu posicionamento crítico a respeito do Resident Evil 3, né? Sim, então, eu até ia falar na hora que você falou assim, ah, seria bom se todos fossem querendo o Fabão. Não posso elogiar, gente, porque se eu elogio as pessoas falam que eu estou puxando o saco dele para conseguir as coisas. Pode elogiar. Toda vez, toda vez. A Monique, ela puxa o saco para ela ter... Inclusive, Fabão, se for espirrar, saúde. Tá? Tem um lencinho, um lencinho, se precisar, está aqui, tá? Não, mas realmente, assim, nem sempre a gente vai gostar de um jogo que a gente recebe e eu acho que as pessoas elas entendem errado essa questão do nossa, você ganha o jogo e você está criticando o jogo. Teve pessoas que me acusaram disso. Assim, eu falei... Você vai no evento e você fala mal do evento, eu lembro, eu vi isso daí. Eu lembro dessa história. Assim, eu anoto aqui no meu caderninho digital. Então, tem esse... Tem muitas... Mas quando você se elogiar, eu também elogiei, tá, gente? Só para não falar que eu sou uma mulher. Não, a gente reclama das coisas, é normal. A gente... Não é nem reclamar por reclamar. É a gente saber quando alguma coisa está errada. E isso é um feedback, é o que eu sempre falo para a galera. Gente, a gente tem que reclamar quando uma coisa está errada, porque se não... Desculpa, Fabão, desculpa o que eu vou falar agora, mas depois vem um Resident Evil 6 de novo, aí você não sabe por quê. Aí vem o Umbrella Corps, você não sabe por quê. Desculpa, Fabão, eu preciso falar, alguém tem que falar. Entende? Então, eu queria ter visto a cara dele agora. Pô, Pedro, você tirou a cara dele. Pronto, voltou, voltou. Estou tentando salvar a pele do Fabão, mas você pode falar. Eu acho que a credibilidade do comunicador nasce a partir daí, dele defender as suas convicções de uma maneira embasada, embasando a sua opinião, mas falando bem quando ele acha de falar bem e falando mal quando ele acha que tem alguma coisa para ser criticada. Eu acho que a construção da credibilidade da imagem pessoal é muito importante. às vezes acho que as pessoas esquecem um pouco disso, de que não é só falar bem ou não é só falar mal. E até posso aproveitar para perguntar como é que, não vou falar nem em questão especificamente de Capcom, mas como é que é para uma relação em relação públicos quando começa a receber, olha, a gente está recebendo umas críticas também, como é que, como é que você fala isso para, sei lá, para o seu superior, eu acho que há empresas e empresas, né, e são muitos, muitas maneiras de reagir diferentes, né, eu acho que algumas empresas podem aproveitar a partir daí a oportunidade para identificar alguns pontos que são, podem ser melhorados, né, e aplicar esse know-how para o futuro, ou se houver como fazer alguma coisa, uma ação mais imediata para melhorar o produto ou o serviço naquele momento, eu acho que também pode ser aproveitado, né, eu acho que é muito de você tentar entender o lado do consumidor, né, a gente está falando de produto, então, isso pressupõe os consumidores também, né, mas o que eu estou falando aqui é opinião pessoal minha, né, acho que varia bastante de empresa para empresa, de pessoa para pessoa, porque a gente sempre lida com o ser humano, né, então, o ser humano, alguns levam mais para o lado pessoal, outros, tem uma abordagem mais técnica, então, vai variar bastante, Eu acho que também vale aí da forma também que o acesso, tem cliente que vai querer cobrar sempre review positivo, que as pessoas falem as mil maravilhas do evento ou do jogo dele, e os caras precisam também ter pé no chão de entender que o público não vai querer engolir qualquer coisa, que o público tem determinadas preferências, às vezes ele não está pronto para algumas coisas, então, é... É que tem diferentes públicos também, às vezes você agrada uma parcela e desagrada outra parcela também, é difícil você agradar todo mundo, ser universalmente elogiado. Como disse o inscrito meu, se nem chocolate e cerveja agrada todo mundo, eu vou agradar. Você não precisa ser uma pilha de... Olha, eu estou falando isso, era para a Bonique que você estava falando isso, você não precisa ser um cara desagradável com todo mundo, absolutamente, isso é muito chato, mas é... Você também não se esperar assim que você vá ser o nice guy e ninguém vai ligar porque você está escrito... Vai ter gente que vai ficar chateada, vai ter gente que vai se surpreender, vai ter gente que vai se decepcionar, coisas da vida que eu fui aprendendo aqui também e experimentando sempre, que eu acho que o que vale, na verdade, para a gente que trabalha com comunicação e trabalha seriamente, é isso, é... Pô, estou com um jogo incrível aqui para lançar e tem todos esses comunicadores, pô, vai ser um negócio fantástico, teve alguns problemas com o negócio, teve, volta para a desenvolvedora, eles vão lá e fazem um trabalho ainda melhor, ou às vezes consertam aquele tipo de erro, você achar que o público... Teve até uma discussão, vale a gente até lembrar aqui, internacional, que não tem nada a ver com a Capcom, para o alívio do Favão, porque o Favão não pode ficar lidando com questões sensíveis da empresa, é compreensível, mas a gente teve uma discussão interessante no Twitter entre o Jason Schreier e o Corey Berlock, que o Corey reclama direto dos furos do Schreier na época no Kotaku e que ele continua hoje fazendo na Bloomberg, falando que isso atrapalha a linha de produção dos jogos, e ele falou, cara, mas eu não sou um PR da indústria, eu sou um jornalista e jornalista investigativo ainda por cima, se eu descubro alguma coisa eu tenho que publicar, é o trabalho dele, e aí a gente não está nem falando aqui de PR, estamos falando dos atores diretos, é o desenvolvedor brigando com o jornalista, literalmente, ali ao vivo para todo mundo ler, e acontece, e acontece mesmo, porque principalmente uma pessoa como o Schreier que é preocupado com a questão das condições de trabalho da galera dos jogos, que é uma questão relevante hoje em dia, que por exemplo, na minha opinião, a gente não tem tantos comunicadores atentos a isso aqui no Brasil, por exemplo, tem muita gente em condições complicadas e que isso não é tão investigado a fundo, mas é uma questão que também se envolve com todas essas coisas que a gente está falando aqui. Estou vendo aqui o... só fazer uma pergunta rapidinho. Ô, Fabio, você fica bravo quando eu posto vazamento lá no meu canal? Ou pode? Não posso comentar. Eu não tenho como te autorizar ou desautorizar, né, Moni? Você não gosta, né? Não, você é livre para fazer o seu conteúdo, você é dona do seu veículo. O Cássio Pedro está perguntando qual é o nome que é o PSN, é Pedro Sólido, você pode procurar lá. O Luiz Fernando está perguntando, opa, chegou a hora do textão, posso, Monique? O Luiz faz textão, Monique? Faz. Então fala, manda abraço aí, a gente lê. Deixa eu ver aqui, tem mais elogios, Moni maravilhosa, muita gente comentando. Tem mais perguntas que você quer fazer, Monique? A gente está chegando nos cinco minutos finais. Sim, eu queria voltar lá para a era jornalista, né, do Favão, sobre como que ele passou de jornalista para PR, aproveitar aí que a gente está terminando, se uma pessoa quer, de repente, ser em relações públicas, quer estudar para isso, alguma coisa assim, qual é o caminho, de repente, quais dicas ele poderia dar, qual foi o caminho que ele fez, né, para, e acabou se tornando o PR da Capcom e tudo mais. Eu acho que há muitos caminhos possíveis, né, Moni? No meu caso, eu não me formei em relações públicas, na verdade, eu não me formei em nada, nem em jornalismo. Eu aprendi muito na prática. Aprendi fazendo e no contato com profissionais muito mais gabaritados que eu, Pablo Miazawa, Eduardo Trivela, na época, nossa, o Dair Brajúnior também, muitos, muitos profissionais excelentes, assim, com quem eu tive contato e aprendi demais. Acho que, no meu caso, foi muito desse histórico de trabalhar como jornalista de games no Brasil, né, em diversos veículos, então, isso me deu um contato próximo com a realidade do jornalismo de games no Brasil, a realidade dos jornalistas de games no Brasil, conhecer, conhecê-los pessoalmente também, acho que isso conta bastante de saber quais são as necessidades deles, etc. Isso, acho que acabou pesando um pouco nessa escolha, mas não é, eu acho que não é regra, nem para, nem somente para essa indústria e muito menos, eu acho que para outros segmentos, né, eu acredito que ter uma formação em comunicação seja um passo muito importante, que vai agregar bastante e que muitas vezes eu acredito que vá ser um pré-requisito até, mas eu acho que para o caso do setor de games, além disso, obviamente, também gostar muito do assunto, viver o assunto, acho que faz toda a diferença também, e conhecer os veículos, porque eu acho que muito do trabalho do profissional de relações públicas depende de você conhecer esse landscape, qual que é o ecossistema no qual você vai estar inserido e com o qual você vai estar trabalhando, né, então acho que por isso ter essa formação como profissional do setor editorial de games acabou pesando essa aí na minha passagem da redação para relações públicas, né. A gente está chegando nos minutos finais, eu tenho só uma última pergunta para o Favão, que eu tenho certeza que ele vai ter a resposta na ponta da língua, você está com vontade de voltar a editar a Ed, Favão? Olha, a minha foi a minha publicação favorita, continua sendo a publicação que eu mais curto, assim, acho que... A Ed é a maior revista de games da Europa, é uma das maiores do mundo e o Favão teve o privilégio de fazer a versão dela em português. Sim, eu acho que é a mais velha ainda em publicação, continuamente, no mundo. Não, acho que a Famitsu ganha ainda, a Famitsu é de 86, a Ed é de 93. Então, no mundo, a Famitsu ainda é mais velha, continua em publicação, né, mas a Ed está ali parelha também. Mas eu gosto muito dessa pegada da Ed, de cobrir a indústria, a Famitsu aí. Boa, Moni, recente essa. esse hábito da Ed de cobrir o processo de criação muito voltada para o desenvolvimento de jogos, acabou não pegando tanto aqui no Brasil, ela foi lançada por aqui em 2009, ficou em publicação até algum momento de 2010, foram 18 edições publicadas aqui no Brasil. a gente procurou adaptá-la à realidade brasileira, trazer profissionais brasileiros, né, porque a Ed tem muito essa pegada de mostrar as pessoas por trás do jogo. Eu acho que tem uma edição de vocês que vocês entrevistaram o Saulo da B-Rode, né? Também, também. Muitos desenvolvedores brasileiros, muitos estúdios brasileiros, tinha uma coluna lá do Theo Azevedo, também, que era sempre, tinha um perfil de algum estúdio brasileiro diferente a cada edição, né? Então, a gente tinha esse compromisso de mostrar a cara do desenvolvimento de games aqui no Brasil também, naquela época. Mas é uma revista que eu acho que ela é muito voltada para a indústria, para o desenvolvimento e ela é muito interessante para o desenvolvedor de games. Então, lá no Reino Unido, onde ela é originalmente publicada, a indústria é muito desenvolvida, já há décadas, era já muito desenvolvida, já nos anos 80, antes mesmo da Edge existir lá com, sempre teve uma cena muito forte dos computadores, lá na Europa como um todo, também. Então, acho que é um mercado mais receptivo a esse tipo de publicação. E aqui no Brasil, ela teve esse desafio de encontrar o seu público. A gente tinha o nosso público cativo para aquela publicação naquele momento, mas acabou não sendo o suficiente para manter a revista em publicação. Então, ela teve uma história relativamente curta, mas intensa e muito nostálgica. pela qual eu tenho muito... Que me ajudou. A gente começou com a Monique chorando aqui na live, mas vou falar um pouquinho da minha história, porque eu colecionei todas as Edge, o meu irmão é... Eu era maluco por revistas, mas acabei passando isso para ele, e a gente foi comprando as revistas que a gente achava significativas, a gente comprava em banca. E no ano que a Edge acabou, foi quando eu arrumei o meu primeiro estágio em jornalismo, que era numa desenvolvedora de jogos, como assessor de imprensa. Então, Favão, você também é culpado. Meu primeiro emprego foi trabalhando com games, gente. Depois fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com revistas do terceiro setor, fui trabalhar na Exame com Economia, hoje eu trabalho com Política, mas eu passei... E games, na verdade, nunca deixou de estar na minha vida, porque apesar de eu trabalhar em outras áreas, eu sou PJ, sou colaborador, não sou CLT contratado, então eu tenho meus projetos paralelos e os games me remuneram, sim. Não é a minha remuneração principal, mas eu não diria que é hobby. É uma atividade que eu tenho que levar com muita importância aqui. Bom, passamos do horário, queria agradecer, acho que a Monique gostou muito dessa live. Ah, eu tenho uma ótima pergunta para fazer. Ah lá, vamos lá ver. para fazer. Ô, Fabião, e para trabalhar na Capcom? O que a gente precisa aí? Quais qualidades a gente precisa ter, por exemplo, estudar japonês, ter um site? Isso é sempre bom. Você não entendeu ainda. Mas também é vital ter posições abertas, né? No momento não há essa disponibilidade de vaga, mas havendo é sempre preferível ter essas qualidades de paixão pelas franquias, o conhecimento, coisa que você tem de sobra, com certeza. Não foi dessa vez que a Monique conseguiu emprego na Capcom? A gente está seguindo aqui, por enquanto ela vai ficar na Rádio Geek que paga uma miséria para ela, mas a gente está seguindo aqui. Mas a Monique persiste sempre. Gente, queria agradecer a todo mundo que participou da live, o Cássio, a Clisman Soares, o Dermatini que marcou presença aqui, o Ed Antonini mandou aqui. Mano, eu estou afastado temporariamente da indústria de games e recebo releases diariamente. Uma honra receber esses releases. Que bacana, Ed. Bacana pra caramba. Carlos Henrique também tem com a gente. Melhoras para o Cal. Não vou esclarecer aqui as questões. Depois, semana que vem, ele fala para vocês. Lucas Wilson e o Luiz Fernando. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Fiquem atentos lá na rádio. A gente vai ver ainda como é que vai ser a programação essa semana, mas daqui a pouco eu estou atualizando o site com mais notícias. É isso, gente. Obrigado, Fabão. Obrigado, Monique. Obrigado, galera. Até mais. Imagina, agradeço. Abração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.